Baila, Rosa Baila, Baila, Rosa Baila, 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 Baila Com o feitiço que te deu a nossa guianda, Rosa Baila Tens o corpo mais bonito da nossa banda, Rosa Baila Baila, Baila Rosita, Rosa Baila Rosa Baila, Rosa Baila, Baila, Rosa Baila Até cotas dos anos 60, apreciadores e bons dançantes Vendo Rosa bailando relembram então como é que faziam dantes Há quem diga que Rosa veio substituir Joana Pernambuco Rosa Baila, mexe, remexe e aí o povo fica maluco Baila Com o feitiço que te deu a nossa guianda, Rosa Baila Tens o corpo mais bonito da nossa banda, Rosa Baila Baila, Baila Rosita, Rosa Baila Ai, quando bailas tu fica mais bonita, Baila Rosa Baila Rosa Baila Baila, Rosa Baila Rosa Baila Baila, 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 Baila Baila, Baila, Baila Alright Rosa Baila, 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 Baila Baila, Baila, Baila Há pecotas dos anos 60, apreciadores e bons dançantes Vendo rosa bailando, relembram então como é que faziam dantes Há quem diga tudo este clipe, Joana Pernambuco Rosa baila, mexe, remexe E aí, o povo fica maluco Baila Com o feitiço que te deu a nossa guianda Rosa baila Tens o corpo mais bonito da nossa banda Rosa baila Baila, baila, Rosita Rosa baila Ai, quando danças tu ficas ainda mais linda, Rosita Baila Rosa baila Rosa baila